Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com um convidado especial, o cantor Léo Medeiros, compositor também, né Léo Medeiros? Isso, boa noite primeiramente. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui conosco. Estou até meio nervoso aqui diante da sua pessoa, mas estou feliz de estar aqui. Que bom, muito obrigado pelo elogio, fico feliz vindo de você. E Léo, eu gostaria de saber um pouco sobre a trajetória da sua carreira. Você sempre cantou solo, ou já teve dupla? É, na verdade eu comecei a cantar, sempre gostei de moda sertaneja, né? Sim. Desde criança. Mas essa oportunidade só veio na minha vida em 2009, né? Que é aí que eu comecei mesmo essa trajetória na música. E, na verdade, comecei solo, gravei um CD, né? Solo. Mas depois formei uma dupla, né? Em 2017, 2016, 16. E aí gravamos em 2018 e 2019, antes da pandemia, né? A gente estava bem conhecido até em Rondônia, né? Olha, que interessante. Naquela região, várias partes aí do Brasil, né? Fizemos vários programas de televisão e... Então, mas aí em 2020 acabou, não deu certo. Então, olha... É, não deu certo, mas sabe como é que é, né? Uma dupla sertaneja é a mesma coisa de um casamento, né? É, exatamente. Tem que ter uma interatividade concreta. É, não deu certo, não deu certo. Mas a amizade continua a mesma coisa, não tem nada, não. É importante que a amizade prevaleça, né? Não, sim, não dá certo. E daí você continuou solo? Sim, aí eu até pensei em parar, né? Porque a gente estava em dupla e tal, e estava legal, né? E aí eu fiquei assim um pouco meio chateado, né? E aí veio a pandemia também, né? E pensei aí de parar. Mas como a gente gosta e aí também tem os incentivos, né? Das pessoas. Falei, vamos continuar. É, isso é muito bom, né? E a maioria são de composição sua mesmo. Tem aí, gente, a música do Cá Vermelho, que eu até participei do clipe. A amiga também, a Mara Rodrigues. A Mari, o Lão também participou. Ficou top demais. E o Léo depois estará cantando para nós, né, Léo? Opa, com prazer. Ficou top, hein? Aquela música do Cá Vermelho. Eu gostei muito. É. Eu também gosto. Espero que todos gostam, né? Gostei bastante. E ela está repercutindo bastante, né? Muito bom, né? E você iniciou a sua carreira, assim, entre a família, os pais já observavam que você já tinha, já o dom para cantor, Léo Mereiros? Então, esse foi um grande problema, né? Sério? É, porque, é assim, meus pais sempre gostaram da música sertaneja. Desde criança, igual eu falei, eu morava, eu nasci no sítio, né? Então, eu morava no sítio. E meu pai costumava chegar da roça, colocar o rádio lá para tocar, né? Aquelas modonas antigas, né? Com aquelas grandes duplas, né? Da época, né? E aí, isso começava às 5 horas da tarde, né? E entrava à noite, né? Porque aí vinha aqueles programas de rádio Teixeirinha, né? Que eu também sou muito fã do Teixeirinha, né? Sim. E aí, tinha o programa dele, na época, na Rádio Farroupilha, né? Lá do Rio Grande do Sul. E depois já vinha também, é... Edgar de Souza, Zé Bétio, né? Todos aqueles grandes apresentadores da época, né? Sim. Então, apesar deles gostarem muito da música sertaneja, mas eles nunca olharam para esse lado, sabe? Para incentivar, né? Como fez o pai do Zezé de Camargo, né? Sim, tem histórias e mais histórias, né? Isso, então... É por isso que não tive essa oportunidade lá no começo, né? Meu tio, por exemplo, colocava eu e um primo para cantar em cima da carroceria do caminhão, sabe? Na época, né? Sempre é só um meio, Gustavo. Mas, é... Depois, como se diz, né? Veio, foi em primeiro lugar, o trabalho, né? E trabalhando e tal, e... Infelizmente, a gente... Não vou falar assim que é tarde, né? Porque na vida nada é tarde, né? Sim, com certeza. Eu penso que, mesmo que seja para viver um dia, um mês, uma semana, sei lá, um ano, diante daquilo que você gosta, eu acho que vale a pena, né? Exatamente. Nós temos que estar preparados para o novo. Não temos que viver por reputação, que as pessoas vão achar, ou perguntar o que você vai fazer, o que quer ser. É o que Deus nos proporciona, né? Sim. E... Igual outro dia, a gente, eu num programa de televisão, eu falei para a apresentadora, o público é que faz o artista. Exatamente. A gente procura, tipo, fazer o melhor. Não vamos agradar todos, né? Exatamente. Como eu disse, nem o Roberto Carlos, que é o maior cantor do Brasil, agrada a todos, né? Sim. Então, não é eu que vou agradar a todos. Com certeza. Mas eu fico feliz por aqueles que gostam, né? Das minhas músicas, da minha voz, né? Sim. Tenho certeza que tem muitos que não gostam, mas eu agradeço todos aqueles que gostam, né? É importante as pessoas gostarem, né? Com certeza. A gente estar bem e gostar do que faz, né? Sim, porque quem dá esse... Como eu falei e ouvi também um artista falar recentemente, até entrevistado pelo Zé Valumão, a gasolina do artista é o público. Exatamente. Então, se não tiver o público, não tem artista. Esse é o público que incentiva a gente. Exatamente. Se não tiver o incentivo, não tiver aquela pessoa que gosta das nossas canções, então não tem como prosseguir. Exatamente. É isso mesmo, Léo. Agora, vamos de música com o cantor Léo Medeiros. Olha aí, moçada, não tenho Dodge Ram, nem Camaro Amarelo, mas bota o senão de um taco. Mesmo andando de carro velho, onde eu passo com o meu carro, as meninas me fazem parar. E no meu carro vermelho, elas pedem pra entrar. Não tenho Dodge Ram, nem Camaro Amarelo, não tenho carro importado, pois sou um pé de chinelo. Não vivo me exibindo com o carro financiado. O carro que eu tenho é um carro vermelho do meu uso. Pra fazer o lê-lê-lê, pra fazer o lá-lá-lá, pra fazer o tchê-tchê-tchê, pra fazer o tchá-tchá-tchá. Fazer o lê-lê-lê, pra fazer o lá-lá-lá, pra fazer o tchê-tchê-tchê, pra fazer o tchá-tchá-tchá. Eu chego na balada, ninguém tira onda comigo. Eu boto fé no meu tchá-tchá, pois sou um cara bonito. Acelero o meu carrão, as meninas caem matando. E no meu carro vermelho, logo elas vão entrando. Pra fazer o lê-lê-lê, pra fazer o lá-lá-lá, pra fazer o tchê-tchê-tchê, pra fazer o tchá-tchá-tchá. Pra fazer o lê-lê-lê, pra fazer o lá-lá-lá, pra fazer o tchê-tchê-tchê, pra fazer o tchá-tchá-tchá. Eu chego na balada, ninguém tira onda comigo. Eu boto fé no meu tchá, pois sou um cara bonito. Acelero o meu carrão, as meninas caem matando. E no meu carro vermelho, logo elas vão entrando. Pra fazer o lê-lê-lê, pra fazer o lá-lá-lá, pra fazer o tchê-tchê-tchê, pra fazer o tchá-tchá-tchá. Pra fazer o lê-lê-lê, pra fazer o lá-lá-lá, pra fazer o tchê-tchê-tchê, pra fazer o tchá-tchá-tchá. E aí, parabéns, Léo Medeiros. Boa música, né? Ótima. Essa é a composição sua? Essa sim. É, e aquela uma das lingerie lá também é top, hein? Aquela é a composição sua também? Não, aquela é do João Mineiro Marciano, né? Que gravaram, né? Aquela música é muito boa. Boa. Muito linda mesmo. E aí, o que você vai cantar agora para nós ouvirmos? Então, como eu sou muito romântico, eu vou cantar o Momento Mágico, que é uma música que eu fiz em homenagem aos casais apaixonados. Todos aqueles que casaram há 20, 30, 50 anos. Continuam apaixonados, só não estão só no amor, estão na paixão ainda. Exatamente. Aí é muito bom, a química ali, uma atração total, aí é tudo. Então, todo mundo viveu o Momento Mágico, né? Sim, exatamente. Então, eu também vivi esse. É, aquele amor à primeira vista, né? Exatamente, aquele primeiro dia, né? Nossa, nossa. Então... Coração sai quase na boca, né? Acelera, né? Ixi, acelera, hein? Aí fomos tomar um sorvete, né? Fomos tomar um sorvete. O sorvete derreteu. Nossa. Não tava nem aí com o sorvete, deixa o sorvete derreteu. Mas aí você sabe o que que é? Você tá ali, é a primeira vez, você tem 20 aninhos, né? Ah, lógico, tá? Aí você vê ela ali toda bonitinha, né? Também, 19 aninhos, né? Então você fica ali todo empolgado, né? E meio envergonhado, né? Sim, exatamente. Hoje eu perdi a vergonha. Não tem mais vergonha? Mas continua com o mesmo amor. Ah, com certeza. O que é importante, como se diz, o espírito jovem, a personalidade, o caráter da pessoa de dignidade, isso é muito importante, né? Há 35 anos já. Exatamente, aí é muito bom, hein? É. E aí, então, eu fiz a história, né? A minha história. Exatamente, isso aí é muito bom. Então vamos de música? Vamos, vamos de música. Então vai lá, Léo Medeiros, o apaixonado. É um momento mágico. Isso aí. Isso aí. Eu te conheci, uma noite de lua, você entrou na minha, eu entrei na sua vida. Eu não hesitei, então lhe convidei pra sair comigo. Você não hesitou, tão logo aceitou o meu convite, para o meu e o seu deleite. Saímos juntos pra tomar um sorvete, começamos nosso amor. Foi tão lindo, aquele momento por nós dois vivido, momento mágico, jamais esquecido. És minha mulher, sou o seu marido. Hoje já passaram vinte e cinco anos da nossa união. Para a sua e a minha felicidade, vivemos um amor de verdade, para sempre juntos, até a eternidade. Foi tão lindo, aquele momento por nós dois vivido, momento mágico, jamais esquecido. És minha mulher, sou o seu marido. Que parabéns. Parabéns. Muito bonita a história, ó. Ele fez essa história aí, ó, para a parceira dele, gente. Olha que bonito. Linda homenagem, parabéns. Homenagem. Você vai mandar também um beijão aí pra filha que tá de aniversário. Pois é, fez as... Dia 13, né? Fez dia 13. É, mas aí a gente dá os parabéns agora. Exatamente. Eu já dei os parabéns no programa do Maninho, no dia 13. Sim. E agora reforçando, né? Hoje, sábado, né? Sim. No seu programa. Falando de 35 anos de história, né? De casamento. Ela, 29 anos de idade. Olha aí, sim. Aliás, ela nasceu no dia do Jogo do Brasil, em 94. 94? É, o dia que o Brasil ganhou da Suécia. Oi, sim, gente. Lembrando também, gente, que o meu parceiro Luiz Rideu Ikimoto, também dia 15, hora de julho, ele está de aniversário. Parabéns pra você e que Deus sempre lhe abençoe grandemente. Mandando beijão também para a minha filha Karine Keiko Ikimoto, que está no Japão. O meu filho Caio Kazui Ikimoto. Beijão aí, ó, da mamãe, para a netinha Angelina, para o Zerro e para todos os amigos da gente. Para o meu parceiro também, o Luiz Rideu Ikimoto, para os meus pais, a mamãe Natalino, papai Belmiro, aos telespectadores aqui, ó, o Maninho Show, amiga Elisa, amiga Mara, o nosso amigo Adão, ao Sérgio também, que está aqui, ao Braga, né, o Roberto Braga, ao Gabriel, ao nosso amigo também, que está ali presente, parabéns. E você também, Léo Medeiros, parabéns pra você. Gente, não esquecer, não sei se vocês observaram, nós estamos em estúdio novo, olha que maravilha. Tá lindo, né? Que lindo, maravilhoso. Lindo, lindo. Amei, parabéns, viu, Roberto, Braga, ao Gabriel, tá, gente? E a todos os colaboradores, tá? E aí, vamos mais de música, Léo Medeiros? Eu acho que acabou, o pessoal tá... É? É. Então, vamos para os comerciais, depois voltaremos novamente. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é o lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza a energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura, para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça o metirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você é empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 4333390475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. As ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emílio Leão, 385 Vila Rica, ligue 33390475 ou chame via WhatsApp 4333390475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem para comer? Oi, filho. Você quer que eu passe uma curtinha? Não, não quero não. Eu quero um lanche. Um lanche? O que a gente vai pedir? Hum, eu acho que na lanchonete samurai, pode ser. Boa ideia. Vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe! Oi! Chegou o lanche? Chegou, filho. Tá aqui, já coloquei o meu alfão no senhor. Você viu que rapidez? Que delícia. Muito bom. Daí é a pena comprar lá mesmo, hein? A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site. Londrinet.net.br Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet, Zona Norte. Contrate via WhatsApp. 4399156394. Se preferir, ligue 307-5727. Avenida Sérgio King, 825 Conjunto Semílimos, 5 Conjuntos. Londrinet, Zona Sul. Contrate via WhatsApp. 43998461970. Se preferir, ligue 3064-1287. Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117 Conjunto Café Zalzola Sul. Londrinet. A ultra velocidade que você precisa. Olá, pessoal. Tudo bem? Estou aqui na loja Zamp. Um armazém da moda. Sala 130. Gente, olha cada novidade. Lindíssima. Tudo exclusividade. Olhem só cada peça maravilhosa. Clópedes, brusas para inverno, regatinhas, jaquetas, blazers. Gente, olhem só as novidades. Temos também vestidos, calças jeans. Gente, pensem. Cada roupa lindíssima. Venham conferir. Fica aqui no armazém da moda. Estarei apresentando algumas peças exclusivas. Aqui da loja Zamp, no armazém da moda. Tchau. Tchau. Voltando com o programa Conectividade. Temos mais atrações aí, olha. O querido cantor Maninho Show. Além de cantor, ele é compositor, apresentador, né, Maninho? E muito mais, né, Maninho? Fala um pouco aí de você. Serlene, boa noite para você. Boa noite aos telespectadores, seus ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui no seu programa pela segunda vez. Eu creio que já tem um ano que eu tive e estava com vontade de retornar. Agradeço pelo convite. Sim, muito obrigada. E realmente, a gente tem sim algumas letras que a gente escreve. E canta um pouquinho e também apresenta. Isso aí. Parabéns pelo seu programa. Entre os melhores e os piores, eu sou regular. Estou no meio. Isso que é o importante. É gostar do que faz, né, Maninho Show? É gostar do que faz. Mas seu programa é excelentíssimo. E nunca na vida dizer que é o maior, que o maior é Deus. Sim, exatamente. Então, eu costumo dizer que tem os melhores, os piores. E eu estou regular. Estou no meio ali levando a vida. Isso aí. Isso daí é o importante, né? É verdade. Estarmos felizes. Mas vamos cantar, então, Maninho Show? Posso me levantar? Então vamos, pode. E até eu vou estar dançando aqui para você. Que maravilha. Isso aí. Numa festa de peão Certo dia eu cheguei Na mesa de instrução Eu me aproximei E disse para a comissão Quero mostrar meu valor Disse uma moça no momento No rodeio de talento Não se aceita, amador Com muita educação Eu dei a minha resposta Se aqui só tem campeão Vou fazer minha proposta Você escolherá o touro Que me fará derrotado Mas se acaso eu não cair Dos prêmios que consegui Quero um beijo apaixonado Com a ajuda da comissão O touro foi escolhido Foi momento de aflição Não se ouvia um ruído A moça disse sorrindo Vai ser dada a partida Pode despedir do mundo Será o último segundo Que você terá na vida Deixei o touro no chão Na poeira da arena O aplauso da multidão Dei um beijo na morena Ninguém traz a competência Estampada em sua festa Ganhei aquele troféu Saí do banco dos réus Para ser o rei da festa Ganhei aquele troféu Saí do banco dos réus Para ser o rei da festa É bom demais Que prazer estar no seu programa Parabéns Você é uma grande apresentadora Uma pessoa de excelência mesmo Para mim é um orgulho Estar aqui no seu programa E levando a minha voz Para os seus seguidores Que talvez são alguns Que não conhecem o meu trabalho E a partir do seu programa Eles irão conhecer Com certeza Estarão conhecendo Você também é uma excelentíssima pessoa Apresentador Cantor Compositor Vamos estar aí Seguindo Curtindo Lá também o programa do Maninho Show Na TV Braga Brasil No Youtube Gente Que legal Que bacana E Vamos cantar mais um pouquinho Vamos cantar mais Se embora então De rua Quando a noite chega ao fim E aproxima a madrugada Tentando fugir de mim Lá vou eu pelas calçadas Tantas coisas na cabeça E no peito uma paixão O silêncio pedindo esqueça E a saudade dizer não Vai Lembranças vem de madrugada E jodinha demais Na hora que o sono Vem embora A lembrança faz Coração chorar De saudade De um amor Vai Lembrança chega Nos momentos De solidão Na hora que o corpo Queima De paixão Coração chora De saudade E de dor Tantas coisas na cabeça E no peito uma paixão O silêncio pedindo esqueça E a saudade dizer não Vai Lembranças vem de madrugada E jodinha demais Faz Na hora que o sono Vem embora A lembrança faz Coração chorar De saudade De um amor Vai Lembrança Lembrança chega Nos momentos De solidão Na hora que o corpo Queima De paixão Coração Coração Chora Chora De saudade E de dor Coração Coração Saudade E de dor Parabéns Parabéns Você me deu Em estar No seu programa E Eu gosto Assim muito Do piseiro Mas como O seu programa É um programa Assim Super delicado Assim Como você Como a apresentadora A sua maneira de falar Que transmite uma delicadeza enorme Eu preferi Eu preferi Cantar uma música Mais romântica Romântica Ai, sou super romântica Sou romântica Carinhosa Atenciosa Olha, gente Com certeza É isso aí Legal, legal Exatamente Mas volta mais vezes Mani Eu volto Você volta Você gostou, Mani? Gostei Valeu, você vê Da delicadeza Muito obrigado Valeu, Maninho Foi um prazer enorme Volta mais vezes Eu quero mais vezes Você aqui comigo Valeu Ok, muito obrigado Maninho Agora vamos estar Convidando O nosso grande amigo Léo Medeiros Para estarmos Estar com a gente Despedindo Né Desse programa Maravilhoso Exatamente Fez a abertura Do seu programa Exatamente Abrilhantou O seu programa Abrilhantou Excelentíssimo cantor Excelentíssimo Né Isso aí É eu Carvermelho Eu vou te contar Eu gosto Carvermelho Eu até costumo dizer Serlene Que É o nosso cantor Romântico É Ele é romântico O Léo Medeiros Né Que nós temos Vários amigos Cantores Cada um na sua linha Cada um na sua linha Cada um no seu segmento Que todos são legais Cantam todos bens E entre os nossos amigos O Léo Ele A voz dele já realmente Para o romantismo Exatamente Gente Isso aí Eu amo paixão Romantismo Interatividade É muito bom Né É verdade O amor Ele prevalece Mas a paixão Ela tem que Estar junto Né É com toda certeza É muito bom Gente É uma conectividade Incrível Né Uma bioeletricidade Uma química gostosa Né Entre os casais Né Os parceiros Parceiras É muito bom E na verdade Serlene É o seguinte É Nós artistas Que cantamos Apresentadores Ou locutor De rádio Enfim E se torna Uma família Exatamente Se torna uma família Muitas vezes O telespectador Vê a gente aqui Brincando Caçoando Fazendo aquele joguinho De ombro E tal Mas isto tudo É o momento Da arte Do artista Exatamente Saiu de frente A câmera Muitas vezes Nós pedimos Até desculpa Daquela encostadinha Que nós damos Porque fazemos Tudo com respeito Dentro do trabalho Que é feito Porque o artista Ele tem que mostrar A alegria Sim, exatamente Então É aquele Aquele jeitão nosso De levar alegria Para o público Mas com todo respeito Com toda Honestidade E Saiu de frente As câmaras Nos bastidores Muita vez Nós pedimos Desculpa Desculpa Daquela encostadinha Que eu dei tal Não, mas Não é verdade, Léo? Tudo com respeito Não é, gente Sim, exatamente Mas eu agradeço De coração A presença Do Maninho Show Do Léo Medeiros Léo Medeiros É verdade Fiquei contente Poder participar Do mesmo programa Que você participou Do Léo Foi maravilhoso Foi maravilhoso Foi maravilhoso Que nas estradas Da vida Nós encontramos Irmãos Sim É porque Você veja bem Na estrada da vida A gente encontra Muitas pessoas E Muitos falam Que é seu amigo Mas são poucos Realmente Que são amigos É, tem vários Colegas, amigos É, e eu prezo Bastante por uma amizade Quando eu sou amigo Eu sou amigo de verdade Exatamente E aqui nessa casa Nós somos todos Amigos verdadeiros Com certeza Isso é muito Importante, né? Isso nos traz Uma felicidade muito grande, né? Também te pedindo Licença, né? Sim Só pra Fechar o que o Léo falou Sim Que quando nós sentimos isto O único caminho E a força que nós temos É buscar a Deus Pegar na mão dele Exatamente Deus é É Porque Deus vê Aqueles que são Realmente amigos Os que não são Então Deus Dá aquela força Para que O vento bate É a face da gente, né? Exatamente Palavras Muito correta, Léo Valeu Isso aí, gente Mas gostaria de apresentar De Agradecer mais uma vez Aqui a presença De vocês, tá? Ó Beijão A todos vocês Até o próximo programa Conectividade Tchau, gente Um abraço Tchau, amor Tchau, amor Tomada